Olá, aqui é o Rafael Magalhães e hoje nós vamos aprender como estruturar uma headline para impactar as pessoas que vão ver, tanto na sua página, como no seu anúncio, página de vendas, página de captura, tá bom? É uma forma muito simples, eu estou com o meu site aberto aqui, não é para fazer propaganda não, é somente porque aqui nós temos um gerador de headlines aqui, então nós vamos estruturar primeiro, vamos saber como funciona e depois, como funciona não, como estruturar os seus dados primeiro e depois vamos utilizar essa ferramenta que é muito interessante. Então vamos lá, sem mais delongas, eu já vou colocando aqui o que nós precisamos levantar, né? Primeiro você tem um nicho, que não tem nenhum problema, que nicho que seja, você vai precisar de um headline impactante. Vou colocar aqui, o meu nicho é música. Não, vou chegar mais específico, aula de canto. Perfeito. Logo depois que você deixa, olha, é aula de canto. E qual é a dor que as pessoas possuem, né? Qual o problema delas? Ela tem uma dor, uma principal dor. Você vai pegar um ponto principal onde você vai chamar a atenção dessas pessoas. E que ponto é esse? Para aula de canto, as pessoas... Passar vergonha e desafinado. Alguma coisa assim. Passar vergonha. Vergonha. Desafinado não, desafinando. Por quê? Porque eu não coloco gênero. Esse pessoal está desafinando. Eu não coloco gênero. Desafinado ou desafinada. Então eu pego todo mundo. Ó, não mais passar vergonha desafinando. Eu não preciso dizer se é homem ou mulher que está vendo isso aqui, tá? Então o que é que a gente precisa agora? Você tem uma solução. Qual é a sua solução? A solução do seu curso, a solução que você vai propor. Ou a solução da sua isca digital. A sua solução é... Vamos dizer aqui... Que a sua solução é... A pessoa vai cantar com um profissional. Cantar com um profissional. Boa, hein? De passar... De passar vergonha desafinando. A cantar com um profissional é um bom passo. O que mais a gente precisa? Essa pessoa precisa ter ideia... De quanto tempo... Ela vai se dedicar. Ou quanto tempo... Ela vai precisar... Para estar nesse estágio profissional. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar aqui um tempo para ela. Esse tempo pode ser de dedicação... Falar... Oito horas por semana. Ou se dedicando... Em três meses você vai conseguir chegar. Ou se você se dedicar... Uma hora por dia. Você precisa de dar um tempo para ela. Para ela ter uma ideia. Tá bom. Eu vou comprar isso aí. Ou eu vou baixar isso aí. Em quanto tempo eu vou aprender isso? Tá? Então a pessoa tem que ter essa ideia. Vamos colocar aqui... Em... Sessenta dias. Ou dois meses. Pode ser um número menor. Vamos colocar aqui... Em dois meses. Em dois meses você está cantando como profissional. E vai passar de... De passar vergonha... A cantar como profissional. Pronto. Beleza. Mas... Geralmente as pessoas não fizeram isso. Até já conhecem curso de canto. Porque tem alguma objeção na cabeça. Por que eu não consigo... Cantar como profissional? Por que eu desafino tanto? Nesse exemplo aqui, claro. Falar... É porque... Eu preciso ir para um reformatório. Não, não. É muito específico. Deixa eu ver aqui. Eu preciso... Uma objeção que a pessoa tenha. Claro que isso aqui tudo... É estudo... É... É estudo do seu... Do seu avatar, né? Do seu avatar, né? Claro que você vai ter tudo isso aqui já formatado em mente. Antes de você até fazer os seus anúncios... Antes de fazer as suas páginas... Você tem que fazer o estudo da sua persona. Do seu cliente ideal. Então, eu estou aqui... É... Pensando agora em tudo. Então, vamos lá. Qual a objeção que essa pessoa tem? É... Ah, tá. Uma objeção que essa pessoa pode ter é... Passar anos estudando música. Né? Eu vou botar aqui, então. A objeção dela é... Passar anos estudando música. Legal. Beleza. Eu já tenho uma ideia aqui. É uma ideia inicial, né? Depois podemos fazer com outros exemplos. Eu quero que esse vídeo fique mais rápido. Tá bom? Então, nós vamos pegar esse conteúdo que nós temos aqui. Com essas informações... Nós vamos jogar no gerador de headline. E o gerador de headline vai nos entregar 10 headlines. Para a gente escolher. O que a gente pode usar. E o que fica legal. O que não fica legal. Tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou lá no gerador de headline... Você podia dar uma curtida nesse vídeo aqui. Porque você já viu que está muito bom, né? E siga o canal. Você vai entender muita coisa sobre estrutura de marketing digital. Estrutura de vendas. Vai estar aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Siga aqui. Dá uma curtida aí. Agora vem aqui para o nosso site. Tá bom? E aqui nós vamos... Aqui em produtos. Grátis. E aqui tem gerador de headline. Sempre colocar uma ferramenta grátis. Sempre colocar um recurso grátis. Eu vou colocar aqui em produtos grátis. Tem até uns e-books para colocar aqui. Eu não coloquei ainda. Mas vamos lá. Deixa eu fechar esse anúncio aqui. Vamos lá. Gerador de headlines. Ele vai gerar 10 headlines para você. E vai estar aqui. Beleza. Eu deixei sempre aqui um exemplo. Para a pessoa ver mais ou menos como é que funciona. Às vezes as pessoas vão chegar aqui e não vão ver esse vídeo. E não vão saber como funciona. Mas vamos lá. Vamos pegar nossas informações. Resultado da isca. Eu coloquei isca aqui porque a ideia era um e-book. Tudo bem. Depois eu mudo. O resultado vai ser cantar com um profissional. Então, copio aqui. E colo aqui. Em quanto tempo? Em dois meses. Colo aqui. Colo aqui. Uma dor. Uma dor é passar vergonha desafinando. E qual é a objeção? Passar anos estudando música. Vou ficar anos estudando música. Depois você vê uma palavra ideal. Claro que isso aqui não é definitivo. Você vai definir. Depois você vai vir a... Vamos ajustar depois. Só para você ver como é que funciona. Gerar Headlines. Só clicar. Ele vai gerar uma outra página aqui. Onde vai estar as sugestões de Headlines para você utilizar. Nas suas páginas. Nos seus anúncios. Nas suas copies de páginas de vendas. Aprenda agora como cantar com um profissional sem passar anos estudando música. Em dois meses. Surpreenda-se como você pode... E assim vai. Dez opções. Chega de passar vergonha desafinando. Saiba como cantar com um profissional em dois meses. Sem passar anos estudando música. Então eu pego aqueles conteúdos lá. E começo a organizar de uma forma que você possa apresentar. Que você possa impactar as pessoas que estão vendo. Isso aqui não dava nem para fazer com um vídeo. Eu estava pensando em uma sugestão com um vídeo. Você pode utilizar isso aqui para vídeo. Mas dentro do vídeo. A poder já iniciar o vídeo com uma... Com uma frase impactante. Com a Headline impactante. Tá bom? Então as dez sugestões. É isso aqui. Falar. Mas eu não quero com dois meses. Não é essa aqui a ideia. Então eu mudo aqui. Eu fecho aqui. E aqui no tempo eu coloco... Quanto tempo? Com... Com... Uma hora. Por dia. E eu pensei aqui com o Congo. Vou mostrar o porquê. Aprenda agora como cantar com um profissional. Sem passar anos estudando música. Em... Eu boto dedicando-se uma hora por dia. Depois eu chego aqui. Copio essa frase. Colo em outro lugar. Onde você vai aplicar. E ajusta essas coisinhas aqui. Coen. Tá? Isso aqui é tudo ajustável. Elimine a vergonha de passar. Elimine a... Ok. Elimine a passar vergonha. Elimine a passar vergonha. Tira o ar. Esse tipo de coisa. Você vai ajustando no texto. Claro que a ferramenta não vai prever tudo isso aqui. Tá bom? Deixa eu fazer um exemplo aqui. No meu caso aqui. É... Eu tinha feito um teste aqui bem legal. Vou botar aqui. Desestruturar ou travar? Fica grande. Estruturar. Suas vendas online. Em quanto tempo? Em 15 dias. Vou colocar tudo em maiúsculo. Pra poder a gente ver a diferença do texto padrão e do texto que mais o que a gente vai colocar. Umador. É... Aqui é... Gastar dinheiro. Gastar. Umador. Gastar dinheiro sem retorno. E não precisa... Não precisa ser um expert. Ser um expert. Não vai ficar muito grande. Pronto. É... Estruturar suas vendas online. Tempo em 15 dias. Gastar dinheiro sem retorno. A dor. Não precisa ser um expert. Gerar headlines. Da mesma forma. Ela traz aqui. Ou um outro nicho. Completamente diferente. Um foi um nicho de música. Outro nicho de ganhar dinheiro. Ele estrutura da mesma forma. Aprenda agora como estruturar suas vendas online. Sem ser um expert em 15 dias. E aqui lá embaixo tem mais coisas. Ou seja, saiba que em 15 dias você pode aprender a estruturar suas vendas online. Sem ser um expert. É... Estruturar vendas online em 15 dias? Sim. É possível. Aprenda agora e dê adeus a gastar dinheiro sem retorno. Tá? Então isso aqui você vai ajustando. Para poder ficar de acordo com o seu perfil, né? Tá bom? E o seu produto. A sua solução. Então isso aqui é um vídeo muito rápido. Para você aprender como gerar headlines de uma forma muito fácil e muito prática. Se quiser você pode vir direto também a estruturadigital.com.br Barra gerador de headlines que vai vir direto nessa página. Ou você entra no site. Vai estar o link na descrição também. E você entra aqui em produtos grátis e gerador de headlines. Qualquer dúvida pode colocar no comentário aqui. Diz o que você achou dessa ferramenta. Diz se você usou. Eu vou gostar muito de saber sobre isso. Dá um like nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal. Vamos aprender estrutura de marketing digital. Vamos estruturar nossos negócios. E não somente uma rede extra. Tá bom? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.